Senhor Jesus, ó Deus de poder e grande glória, obrigado Senhor por este dia, pela saúde, pela paz, pela alegria, por ter nos revelado Senhor, essa tão grande salvação, nos ajuda a permanecermos firme na Tua casa, fazendo a Tua vontade, em espírito e em verdade. Ó Pai, que as nossas famílias, que os nossos amigos, que os nossos conhecidos, possam chegar, ó Pai, a Te conhecer, através das nossas vidas. Nós oramos, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo, e todos dizem Amém!